Se perguntam se eu bebo, se eu bebo, Bebo sim, e por quem é que eu bebo, É segredo, guarda o sol pra mim. Se perguntam se eu bebo, eu bebo, Bebo sim, e por quem é que eu bebo, É segredo, guarda o sol pra mim. Nessa vida todo mundo tá sua mágoa, Dentro do peito, E por mais que a gente tenta disfarçar, Nada dá jeito, Lá vou eu levando a vida de saudade, Do desamor. Choro, bebo, canto, choro, canto e bebo, Por quem nunca me amou. Se perguntam se eu bebo, eu bebo, Bebo sim, e por quem é que eu bebo, É segredo, guarda o sol pra mim. Se perguntam se eu bebo, eu bebo, Bebo sim, e por quem é que eu bebo, É segredo, guarda o sol pra mim. Nessa vida todo mundo tá sua mágoa, Dentro do peito, E por mais que a gente tenta disfarçar, Nada dá jeito, Lá vou eu levando a vida de saudade, Do desamor. Choro, bebo, canto, choro, canto e bebo, Por quem nunca me amou. Se perguntam se eu bebo, Eu bebo, Bebo sim, E por quem é que eu bebo, É segredo, Guarda o sol pra mim. Se perguntam se eu bebo, Eu bebo, Bebo sim, E por quem é que eu bebo, É segredo, Guarda o sol pra mim. Se perguntam se eu bebo, Eu bebo, Bebo sim, E por quem é que eu bebo, É segredo, Guarda o sol pra mim. Amigo, vai me deixar em casa, Eu não vou mais beber, Se eu cair aqui no chão, O culpado é você. Amigo, não é bebendo cachaça, Que eu esqueço ela. Amigo, quanto mais eu bebo, Mais eu lembro dela. Amigo, quanto mais eu bebo, Mais eu lembro dela. Pegue a chave do meu carro, E vamos me deixar, Porque aqui não posso mais ficar, Porque senão eu vou morrer de beber. Se ela me ver nessa situação, Bebado, caído no chão, Eu só digo, O culpado foi você. Amigo, vai me deixar em casa, Eu não vou mais beber, Se eu cair aqui no chão, O culpado é você. Amigo, não é bebendo cachaça, Que eu esqueço ela. Amigo, quanto mais eu bebo, Mais eu lembro dela. Amigo, quanto mais eu bebo, Mais eu lembro dela. Pegue a chave do meu carro, E vamos me deixar, Porque aqui não posso mais ficar, Porque senão eu vou morrer de beber. Se ela me ver nessa situação, Bebado, caído no chão, Eu só digo, O culpado foi você. Essa é do meu amigo Zé Dobrega, Segura! Chegou a hora da sua partida, Eu vou ficar sozinho aqui, Eu não posso ir assim sem despedir, De alguém que tanto ama, Indo pra longe de mim, Você pega um ônibus às quatro horas da manhã, Eu não sei o que será de mim, A minha casa vai ficar tão vazia, Eu vou chorar a noite e dia, A falta de você aqui, A minha casa vai ficar tão vazia, Eu vou chorar a noite e dia, A falta de você aqui, Você vai embora pra bem longe de mim, Você vai partir, Você vai partir, Vai embora pra Santarém, O que me resta é chorar por você, Meu bem, Você vai embora pra Santarém, O domingo é, Toninho Pereira, Chegou a hora da sua partida, Eu vou ficar sozinho aqui, Eu não posso ir assim sem despedir, De alguém que eu tanto amo, Indo pra longe de mim, Eu não posso ir assim sem despedir, De alguém que eu tanto amo, Indo pra longe de mim, Você pega um ônibus às quatro horas da manhã, Eu não sei o que será de mim, A minha casa vai ficar tão vazia, Eu vou chorar a noite e dia, A falta de você aqui, A minha casa vai ficar tão vazia, Eu vou chorar a noite e dia, A falta de você aqui, Você vai embora pra bem longe de mim, Você vai partir me deixando aqui, O que me resta é chorar por você, Meu bem, Você vai embora pra Santarém, O que me resta é chorar por você, Meu bem, Você vai embora pra Santarém, Você vai embora pra Santarém, Sonhei com você, Numa noite tão linda, O céu estrelado e a lua brilhar, E sonho tão lindo que me fez chorar, Quando acordei eu queria te amar, Ah, como eu quero estar com você, A todo instante poder te dizer, Ah, baby, baby, eu te amo, Ah, baby, baby, eu te chamo, Ah, baby, baby, eu te amo, Ah, baby, baby, eu te chamo, Sonhei com você, Ah, baby, eu te chamo, Ah, baby, eu te chamo, Ah, baby, eu te chamo, Ah, baby, 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 eu te chamo, Ah, baby, eu te chamo, Ah, baby, 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 baby, eu te chamo, Diz o que que acontece Dentro da tua cabeça Anoitece ou amanhece Por incrível que pareça O seu pensamento vou Talvez com outra pessoa Antes que eu me enlouqueça Seu sorriso hoje é mudo Não é como antigamente O seu rosto conta tudo Que se passa em tua mente Não foi isso que eu sonhei Pois o que eu planejei Fui te amar pra sempre Pra que mentir Pra me agradar Não sei fingir Só sei te amar Eu sou assim Pobre de mim Não sei mudar O nome dele é Tominho Ferreira Diz o que que acontece Dentro da tua cabeça Anoitece ou amanhece Por incrível que pareça O seu pensamento vou Talvez com outra pessoa E antes que eu me enlouqueça Seu sorriso Seu sorriso hoje é mudo Não é como antigamente O seu rosto conta tudo Que se passa em tua mente Que se passa em tua mente Não foi isso que eu sonhei Pois o que eu planejei Foi te amar pra sempre Pra que mentir Pra me agradar Não sei fingir Não sei fingir Só sei te amar Eu sou assim Pobre de mim Não sei mudar Eu estou sofrendo E não suporto mais este castigo Ver você online no ex E não quer falar comigo É saudade É paixão no meu peito De repente eu posso até morrer Eu ligo e você não atende Mando mensagem Não quer responder E lá no seu Instagram Tá postando foto Linda e sensual Os comentários que tão deixando Tá me machucando Tá me machucando Tô passando mal Os comentários que tão deixando Tá me machucando Tô passando mal Por que você não me bloqueia E para de me provocar Eu juro que não consegui Eu juro que não consegui Eu juro que você não atende E lá no seu Instagram E lá no seu Instagram Tá postando foto Linda e sensual Os comentários que tão deixando Os comentários que tão deixando Tá me machucando Tô passando mal Por que você não me bloqueia E para de me provocar Eu juro que não consegui A minha esperança é de você voltar Volta meu amor Que eu quero te amar Eu sei que o teu fogo tem chama Venha aqui pra cama que eu quero apagar Eu sei que o teu fogo tem chama Venha aqui pra cama que eu quero apagar O sol nasceu A noite se foi Mais uma vez estou aqui Sem o seu amor Mais uma vez estou aqui Sem o teu calor Olho em nossa cama Só vejo o seu cobertor Olho pras paredes A sua foto que você deixou Olho em nossa cama Só vejo o seu cobertor Olho pras paredes A sua foto que você deixou Será se não vai Não vai mais voltar Enquanto isso estou aqui Afogando as marcas Na mesa de um bar Será se não vai Não vai mais voltar Enquanto isso estou aqui Esperando você voltar Olho em nossa cama Só vejo o seu cobertor Olho pras paredes A sua foto que você deixou Olho em nossa cama Só vejo o seu cobertor Olho em nossa cama Só vejo o seu cobertor Olho pras paredes A sua foto que você deixou Será se não vai Não vai mais voltar Enquanto isso estou aqui Afogando as marcas Na mesa de um bar Será se não vai Não vai mais voltar Enquanto isso estou aqui Esperando você voltar Enquanto isso estou aqui Ei amigo Sente aqui comigo Porque nós dois Precisamos conversar Sobre a mulher Que eu amava Sobre a mulher Que eu amava e vou embora Eu preciso desabafar Hoje eu estou abandonado Ela é a mulher Que eu amava e quero bem Ela é a mesma Que te deixou no passado E hoje me abandonou E hoje me abandonou também Então vamos beber Vamos beber Peço o que você quiser Então vamos beber Pode beber Eu pago o que você quiser Vamos beber apaixonado E abandonado Pela mesma mulher Somos dois abandonados Bebendo e apaixonado Pela mesma mulher Ei amigo Sente aqui comigo Porque nós dois Precisamos conversar Sobre a mulher Que eu amava e vou embora Eu preciso desabafar Hoje eu estou abandonado Hoje eu estou abandonado Pela mulher Que eu amo e quero bem Ela é a mesma Que te deixou no passado E hoje me abandonou também Ela é a mesma Que te deixou no passado E hoje me abandonou também Então vamos beber Vamos beber Peço o que você quiser Então vamos beber Então vamos beber Pode beber Eu pago o que você quiser Vamos beber apaixonado E abandonado Pela mesma mulher Somos dois abandonados É bem de apaixonado Pela mesma mulher Essa do meu amigo Zamanhada Pela mesma Pela mesma Pela mesma Pela mesma Pela mesma Pela mesma Te amar, te amar, olha você me fez se apaixonar Te amar, te amar, larga tudo e vem pra cá me amar Fiquei, gostei, me entreguei, nem sei explicar Foi assim, bom demais, me amarrei no teu jeito de amar Você com esse jeitinho carinhoso, fazendo amor gostoso, soube me cuidar E eu que já estava tão carente, agora tô dependente de você pra amar Te amar, te amar, olha você me fez se apaixonar Te amar, te amar, larga tudo e vem pra cá me amar Te amar, te amar, olha você me fez se apaixonar Te amar, te amar, larga tudo e vem pra cá me amar Te amar, larga tudo e vem pra cá me amar Tô cansado de te ouvir E te ver, fala besteira Que a chama tá apagando Desse amor não tem certeza Que tem outro sentimento Se não quer mais me amar, eu não posso te obrigar Porque não sou o seu dono Se não quer o meu amor Eu prefiro o abandono Se quer me deixar Se quer me deixar, me deixa Se quer ir embora Se não me quer, não me queira Vai seguir o seu caminho Que eu fico aqui sozinho Sem esquentar a cabeça Se quer me deixar, me deixa Se quer ir embora Se não me quer, não me queira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que te amei de brincadeira Tô cansado de te ouvir E te ver, fala besteira Que não tá mais me amando Que a chama tá apagando Desse amor não tem certeza Fala logo de uma vez Que tem outro sentimento E que deita do meu lado E que faz amor comigo Com outro no pensamento Se não quer mais me amar Eu não posso te obrigar Porque não sou o seu dono Se não quer o meu amor Embora eu sou o seu dono Eu prefiro o abandono Se quer me deixar, me deixa Se quer ir embora Se não me quer, não me queira Vai seguir o seu caminho Que eu fico aqui sozinho Sem esquentar a cabeça Se quer me deixar, me deixa Se quer ir embora Se não me quer, não me queira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que eu vou fazer de conta Que te amei de brincadeira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que te amei de brincadeira Eu lhe esperei demais E você nunca voltou Me cansei de tanto esperar E arrumei um outro amor É verdade, eu bem sei Não é amor igual ao seu Mas foi o jeito que achei Pra aliviar o pranto meu Vou seguindo em frente ou tentando Soberar Beijando em outra boca que eu não amo Só por beijar Tô dormindo em outra cama Com alguém que até me ama Mas eu não amo não Tô vivendo de aparência Às vezes pego a paciência Neste mundo gão Sei que isso tá errado E já tem alguém do meu lado Eu só penso em você Mas é meu coração que diz Que pra me fazer feliz Tem que ser você Eu lhe esperei demais Eu lhe esperei demais Não sei de tanto esperar E arrumei um outro amor É verdade, eu bem sei Não é amor igual ao seu Mas foi o jeito que achei Mas foi o jeito que achei Pra aliviar o pranto meu Vou seguindo em frente Vou seguindo em frente ou tentando Superar Beijando em outra boca que eu não amo Só por beijar Tô dormindo em outra cama Com alguém que até me ama Mas eu não amo não Tô vivendo de aparência Às vezes pego a paciência Neste mundo gão Sei que isso tá errado E já tem alguém do meu lado Eu só penso em você Mas é meu coração que diz Que pra me fazer feliz Tem que ser você Eu tive um grande amor Na vida que eu não dei valor Brinquei com o seu sentimento E a vida me comprou Sustrava somente a aventura E o tempo passou Agora eu estou sozinho Quem me deu carinho Já tem outro amor Agora eu estou sozinho Quem me deu carinho Já tem outro amor As vezes eu fico pensando Quem vive com ela Ganha os carinhos dela Ganha os carinhos dela As vezes eu fico pensando Quem dorme com ela Divide a cama com ela Divide a cama com ela Todinho Ferreira Obrega de luxo Eu tive um grande amor Eu tive um grande amor Na vida que eu não dei valor Brinquei com o seu sentimento E a vida me comprou Socava somente a aventura E o tempo passou Agora eu estou sozinho Quem me deu carinho Já tem outro amor Já tem outro amor Agora eu estou sozinho Ganha os carinho Ganha os carinhos dela Ganha os carinhos dela Ganha os carinhos dela Às vezes eu fico pensando Quem dorme com ela Ganha os carinhos dela Divide a cama com ela A porta nos braços dela Cada copo de cachaça que eu bebo É pensando nela Tentando tirar essa dor Do meu coração Lembro os olhos de Larissa Me olhando daquela janela Foi lá onde começou A nossa paixão Tive que ir embora Pra outro lugar Que nos olhos de Larissa Me lágrimas rolar Que nos olhos de Larissa Me lágrimas rolar Passei muito tempo distante Mas quando voltei Larissa Me esperando Jamais a encontrei Ela estava com o meu coração Ela estava com o outro O meu coração Vou gritar Vou gritar Larissa 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 Eu amo você Vou gritar Larissa Larissa Eu amo você Cada copo de cachaça que eu bebo É pensando nela É pensando nela É pensando nela Tentando tirar essa dor Do meu coração Que lágrimas rolar E lágrimas rolar E lágrimas rolar E lágrimas rolar Que nos olhos de Larissa Que nos olhos de Larissa, Não quiseram mais velhar. Que nos olhos de Larissa, Não quiseram mais velhar. Por isso amigo, não me ignore, E nem me peça pra parar de pedir. Vou gritar, Larissa, Larissa, Eu amo você. Vou gritar, Larissa, Larissa, Eu amo você. Se alguém me perguntar, Se você me viu, Meu amigo, diga que não. Não quero que ninguém saiba, Que você me encontrou, Com uma garrafa na mão. Eu tô bebendo é por alguém, Que por outro me trocou. Corro o primeiro motoqueiro, Na montanha levou, E é por isso meu amigo, Nessa situação que estou, E é por isso meu amigo, Tanto que eu amava ela, Mas ela nunca me amou. Corro o primeiro motoqueiro, Com uma garrafa na mão. 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 E é por isso meu amigo, Nessa situação que estou. Obrigado.